Como dar alternativa para os pequenos partidos. Então os partidos podiam se aglutinar, e formavam a partir daí uma federação. Aquilo que alguns aqui, alguns senadores, chamam coligação de amor de carnaval. Começa na sexta-feira, acaba na quarta-feira. Coligação é amor de carnaval. Começa na convenção e acaba no dia da eleição. E federação, não. Federação é um casamento, eu só pediria ao relator que talvez colocasse três anos e meio, que seria a maneira como algum partido poderia também, naquele momento de seis meses, anteceder. Para exercer o mandato, será os quatro anos. Exatamente. A mandato impede que na outra eleição ele possa fazer uma outra federação ou outra coligação. na convenção, mas só vai eleger para esse dispositivo quatro anos depois. Tudo bem. E atuarão na Câmara como um partido só? Atuarão só como um partido, só. Esse partido está coligado, partido A, B e C, nenhum aqui pode sair. Se sair, nós perdemos o funcionamento parlamentar, o fundo partidário e o tempo de rádio e televisão. Você sai sem levar nada. E fidelidade partidária? Agora, isso aqui, não, não, essa é a pergunta, porque tem um item que fala sobre fidelidade partidária que na nossa época não tem. E quanto à fidelidade partidária, aí me preocupou, porque pode abrir aquela tese do cidadão se sentir no direito, então, de poder sair. Porque se inclui a federação partidária, aí você vai abrir a justa causa. Aí é que eu acho que, em relação a essa fidelidade partidária, que eu gostaria de conversar com a sua excelência, para que não... A fidelidade partidária é da Câmara. Já veio da Câmara? É, eu acho que aí vai abrir justa causa. Eu acho que aí já é uma situação polêmica, entendeu? Porque aí o partido, nacionalmente, ele vai ficar numa dependência muito difícil dos estados e também da sua base. Eu acho que essa fidelidade partidária, ela não deveria ser exigida aqui na federação, porque se exigisse aqui, eu abro justa causa, eu não concordei com a federação, sai do partido. Essa é a tese, essa é a tese que vai abrir, que vai abrir, se nós condicionarmos a fidelidade partidária, a fidelidade partidária, quando você faz uma fusão ou uma federação, como está aqui, está certa? A fidelidade partidária lhe garante sair. Lhe garante sair. Esse é que é o fato, porque hoje, quais são as condições que não são aplicáveis à fidelidade partidária? Está certo? Se você está perseguido, se o partido muda o estatuto, se o partido faz uma fusão, aí você pode sair do partido sem perder seu mandato. Se você faz uma federação de partidos, você, de uma certa maneira, está fazendo uma fusão, entre aspas. O que dá a você essa mobilidade de você sair. A excelência quer que coloque não pode deixar o partido, se eu ver a federação. Exatamente. Para não abrir a janela. Para não abrir a janela. Então, agora, a próxima eleição é uma próxima federação que você vai criar. Você pode manter a mesma, como pode também tê-la diminuída, porque a opção do partido é para outras coligações. que você vai virar o partido.